Música 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 Que arvore Simetrica Fala galera E ai E ai Eu to aqui Num vídeo, não de GTA Vídeo de Minecraft Yes, motherfucker Por que eu sou no vídeo de Minecraft? É porque eu queria gravar Minecraft, achei esse mapa Ele é muito interessante, é muito foda, ele é uau, show de bola Eu nunca joguei ele, não sei do que eu tô falando Isso aqui eu pego depois Primeiro, o nome desse mapa é The Eye The Eye Eye O olho Eu não sei o que tem Nós vamos descobrir, eba Eu não sei quantos episódios vai dar nesse vídeo Desse mapa Provavelmente um ou dois Aqui, agora vamos ler as paquetas Se é difficult to peaceful for now Vamos ver Passive Ok, look at the maps you find in chests Olhei, pronto, beleza Não, eu vou olhar certinho daí Meu, 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 meu Tudo meu Vem cá Você vai aqui Você vai aqui Você vai aqui Você vai aqui, deixa eu olhar o mapa Ah, essa aqui é nota Eu não preciso Ah, não vou precisar ler as que tão As notas que tão As notas que tão As notas que tão na pasta do jogo Na pasta do mapa Only use levers where Assign points to Só usar alavancas que as placas dizem pra usar Beleza Algumas portas de ferro são só pra decoração Beleza, entendi, vamo nessa Que nóis é gangsta Não, fica Uiii Carrinho Pera Deixa eu ver se eu consigo esconder o Contador de frames Ah, consigo, meu Deus do céu Sou um gênio, continua Eu vou Eu vou Pra TV agora Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou entrar a TV que tá trincada Uiii Ai, caralho Eu estou sem minha screen porque eu não tenho Minecraft original Tá, vamo lá então Beleza, vamo lá Tirep, 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 tirep Uiii Ah, tem uma Ah, tem uma plaquinha Beleza, dá pra cá, vamo lá Dá daqui Ah, deixa eu ler a nota, né É You suddenly realize you are looking at a rather large television Sitting in the middle of nowhere Is quite possibly the biggest you've ever seen Even bigger than the one rich rich uncle has Então tá, o que ele diz Você percebe que você tá olhando pra uma TV gigante Sentada no meio do nada É quase possível que essa TV seja maior Seja maior que você viu Eita Maior que é do 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 Tio Rick que é rico Taking a look in the chest You find a minecart Beleza Já fiz isso Bugger Eu não sei falar esse bugger You think to yourself As you hop in The fresh air will do you some good Beleza Agora vamos pegar a segunda nota Ah, eu li errado Aquela era a segunda Essa aqui é a primeira Deixa eu ler a primeira então Slowly opening your eyes You take a few seconds to adjust to the brightness of the day The sun burns down onto your Onto your already pounded hand Uhum Tá, entendi tudo Meu inglês é Eu sei falar inglês Tá Eu terminei o fiski Fiz o toic Mas eu não sei Eu Minha voz é ruim Quando eu falo sai escroto Você não lembra uma coisa Eu não lembro uma coisa A última memória que você tem É Potting Seu amigo Gary Na trás Deixa eu ler tudo Tá, beleza Ali as duas Vamos continuar Só sei que estou perdendo medo do nada Entrei numa TV Agora estou Uh, cheio de pistons Estou explorando ela Difficult change Easy or above Vamos por Não gostei desse barulho Easy então Vamos lá Aqui eu sou um cagão Ai onde eu estou Note storage Duas notas Não é para o mapa doido Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Pressure plate Porta de decoração Eu acho né Vamos dar um pouquinho pra cá Uma caminha Opa umba 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 Uh, 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 uh Um diamantinho Tá, deixa eu ler as notas Map 3 Cara como é que os Ah não, é o 2 primeiro Que esse aqui De algum jeito eu me deixei preso na televisão Claro, aham Tá, de algum jeito eu fiquei preso na TV E eu abri uma porta e o que parece é que parecia Eu achei que isso aqui é um apartamento Ai merda Não Não vale Pera ai, deixa eu quebrar isso aqui Tem um esqueleto ali na frente Eu esqueci o baú Baú Bosta, eu quero voltar e pegar o baú Vai, sobe Ah não, não era baú Eu sou louco Eu achei que era um baú isso aqui Não tem nada Mas eu gosto de quebrar isso Tá, vamos embora Não ocorreu nada não Pronto Eu vou, eu vou Uh, notes Hum, apartamento chique, hein Ô louco, o cara é criativo, hein Outra nota, vamos ler outra nota Depois de escapar o apartamento do Jerry Você parece ter acordado em outro lugar das séries Nossa, eu tô na série da televisão, que foda Monk's Cafe, featuring in every episode you could remember Except it usually had people in it Agora só está vazio Eu estou no Monk's Cafe E que eu tinha visto todos os episódios, eu acho Que isso que diz aqui Que eu posso lembrar It usually had people in it I was just empty Uhum, uhum, uhum Take a look around You certainly Tá, eu preciso achar um banheiro Tô vem mijando Foi isso que diz ali Teperepereperepereperepere Nada Hin, nada, aí pra cá Monk's Cafe Vamos ver o quê que tem aqui Uuuuh, uuuuh, ah, velho, para eu sou muito descobridor Tem nada Ah, aqui a porta de madeira É pra cá que eu tenho que ir Men Women Ah, cara, para Eu sou muito descobridor Tá bom Tá fora de uso Ah, esse aqui Ah, eu não posso quebrar nada além de clay Essa é só uma das regras Então é pra cá mesmo que eu tenho que ir, ó Ah, para, velho Eu sou muito descobridor Opa Então tá, né Esse cara é um gênio, para Deixa eu olhar aqui O Snowball Ui Ah, já saque Ah Para, eu sou muito gênio Ai, que triste Deu uma cortada na gravação Então vamos embora A gravação cortou Eu espero que esteja gravando de novo Espera aí Espera um pouco, vou ver se tá gravando Tá assim Tá o número vermelho Vamos continuar É pra cá Eu acho Porra, velho Eu acho que eu tô perdido aqui Ah não Achei No outro storage Isso aqui parece a casa da Barbie Tira, tira Vem, vem Volta, volta Vem, vem Fica aí Cinco Aqui, ó Eu acho que é essa casa da Barbie Eu entendi Que tava lá Parece que o Guido tem alguém observando Tá, eu vou ter que entrar na casa Dá pra ver Merda, tem que entrar na casa Uhum Tem alguém em casa? Tem? Faz nada Eu já saio Deixa eu terminar de olhar Uhum 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 Tá, eu já vim daqui Eu vim daqui Opa, tem outra coisa aqui, ó Que eu não vi ainda Ai, velho Minecraft Por que que você faz esses barulhos? Garage control Não tem nada Ah, velho Por que que o Minecraft faz esses barulhos, velho? Dá um susto Subir aqui, então Vi barulho de esqueleto Ah 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 Aqui é um quartinho Roubou uma alavanca Eu posso pôr alavancas quando as placas dizem pra pôr Eu creio que não dá em nenhum lugar isso aqui Porra, não tem nada nessa casa Eu achei que ia ter algum prêmio Ah, um baú Ah, meu Deus Eu sou muito achador de diamante Para Ah, para O que que é isso? Tá, vambora Tem que descer mesmo Caso da Barbie Tchau Dá pra abrir isso aqui? Não Porque, ó Tem fim Não é pra cá, então É pra cá Pera, deixa eu tentar aquele garage control Ah, cara Eu sou um gênio Para Agora, onde que abriu alguma coisa? Em algum lugar Abriu alguma coisa aqui Ah Nossa Nossa, velho Para Para Sou um gênio É por aqui mesmo o caminho Porque pra lá Acho que dava no nada Tem mofos aqui As árvores me protegem Vamos entrar aqui Antes os mofos vêm Oh, meu Deus Mais um diamante Caraca Eu sou muito descobridor Uia Não tô gostando desses barulhos No storage Porra, velho Tô perdido Ah Você tá doido Que eu vou pôr música Porque eu tenho medo Dessas músicas No Minecraft Pega, pega Tira Tira Me dá Me dá Não Me dá Me dá Isso é 7 Não Pera Oito Oito é menos Aqui é oito Deixa eu ler 7 Nossa, parece que eu fui amaldiçoado Estou vivendo todas as minhas séries de TV Que eu sempre assisti Que eu não faço ideia de quais são Deixa eu pegar a espada em mãos Que eu tô com medo Vamos por aqui Uh, baúzão Peixe 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 Open Computer room holds the key Beleza Tá cansado O computador Tem a chave Ah What the 108 Zero Zero Tá Caso eu tenho que saber isso Oh Ah Explode Tinha olhando Continuando Deu Deu Autorizado Personal Only Tá Aqui Aqui Door Over Override Override Place on wood The fuck É pra cá Só sei disso O que você faz Não, você não faz nada Nada Tô perdido Ah Armory Hum Hum Aqui Tô Tô Na Ó Agora Acho que abriu Lá Abriu Aqui Nossa Ai 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 Que susto Velho Ai Cara Vocês batidam Não tem vida mesmo Pera Ah Para Vocês são os mangolão Sai Sai Ah Vai nascer ainda Mas eles vão parar de ir até a minha direção Ah Seus mangolão Rolavanc O que tem aqui Diamante Diamante Bich É Tá aqui Tá aberto Vamo lá Eu vou Eu vou Embora Agora Eu vou Agora Usar alavanca Olha Não são muito parecidas Alavanca é tocha Tira 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 Beleza Fecha o inventário Por que que abriu O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá pra dormir Eita, e agora? Parkour Para, para, eu acho muito diamante Sou muito bom Para lá Droga Aqui uma alavanca, para, que isso Meu, eu sou muito ruim em pular Como que eu não consigo? Eu sou posse muito ruim Cheguei Ai, 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 ai Eu sou muito bom, para As portas estão bugadas Para variar Todo mapa buga, quando converte Ai, esqueletos Que lindo Ah, eles vão me acertar quando eu passar aqui Ai, 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 ai De onde você veio? Que susto Tá, eu já vou Deixa eu voltar e ler a nota Nossa, as portas também estão bugadas Olha só Do jeito que outras ainda vão passar Tá, deixa eu ler as notas Nove e dez Cara, eu estou Por que que eu fui modificado com essas porra? Eu só me lembro Fico lembrando dessas porra Ai, estou preso nessa Droga De Mapa que me faz Andar por estúdios De TV Perdido Tá História complicada, hein Acho que eu vou parar de ler as notas Estou ficando cada vez mais confuso Holding cells Holding cells Ah, eu estou no estúdio Esse agora eu estou no lugar de cadeia Ah, bom E aquela ali estava aberta Tinha um esqueleto Bizarro Interview rooms Vamos olhar aqui primeiro Cara, é muito complicado Esse mapa Strike team Locker key Ai, velho Vou ter que procurar a chavinha pra ali agora Com certeza Nada aqui, nada aqui Ou uma escadinha Vamos subir a escadinha Aqui eu também vou procurar Tem que procurar uma chave Ou não, né The barn Seja lá o que for Node storage 2 Ah, velho Para Vem em mim Não, adianta Doze Onze A small tape record is seen on the table On the room Ah, vou ter que descer lá de novo Mas espera aqui Records Eu vi que ali tem alguma coisa É uma tocha Não tem nada aqui Vamos embora Ah, é que eu devia ter subido pra cá primeiro Por isso que eu me per... Oh, lá, 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 lá Em cima tem alguma coisa Depois eu dou um jeito De acernar aquela Aqui não dá em nenhum lugar Então eu tenho que voltar pra cá agora Deixa eu olhar na água Que eu não olhei Que disse que aqui em alguma das celas Tinha... Oh, meu Deus do céu Eu sou um gênero Uma alavanca Não Mas eu não quero aqui Oh, louco De onde eu ganhei essa pá? Eu não achei nenhum clay pra quebrar Será que não era grave? Ah, foda-se Agora já é Ah, lá em cima Deixa eu ler a nota de novo Ah, eu tenho que vir pra cá Aqui o Strike Team Tem que pegar a Locker Key Que é essa A cerveja is hiding something In his office Ok Obrigado pela dica Isso não diz muita coisa Porque eu tenho que dar um jeito Abre aquela alavanca Achei o jeito Cara, eu sou um gênio Para Dá pra vir pros dois lados Isso pula aqui Máximo cuidado Ah, agora ó Abre lá Se eu cair eu sou muito morro Ai, ai, ai Cheguemos Merda Vamos pular Tá, vou ter que dar uma volta igual Ai Ah, tô ficando com fome Cadê Aqui Pronto Agora vamos lá No negócio do cara Aqui é a outra escadinha Aqui Capitão David Essa vida O Not storage tree Eleva diamante Diamonds Porra Onde que foi ela 13 Merda Acho que é esse Aqui Não Porra Acho que é esse 4 12 12 já foi Ó Partidor de 2 12 já foi Tem que se achar Aqui 14 Aqui 13 14 Achei Tá 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 Saquei E agora Mas pra onde que eu vou agora Né Deixa eu ler a nota Com Carma Ai Barulhos do Minecraft Me assustam Bem É isso Eu acho que eu vou parar por aqui Já tá batendo um tempinho Já Eu vou parar por aqui Valeu No último vídeo Eu já disse No último vídeo De GTA Que eu já vou postar Por que que eu não posso Pedir o joinha Favoritos Então tá Vocês sabem o que fazer Comente se o vídeo Foi bom Por que que foi bom Se foi ruim Por que que foi ruim No que que eu posso fazer Pra melhorar Que isso ajuda No crescimento do canal Inscreva-se Se inscreva-se Que você vai receber Ai As novas atualizações Ele fica lá Sabendo de tudo Neste mundo Valeu Falou Tchau 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 Tchau